Música O crime passional compensa Casal discutindo, confusão, arruaça É claro que você fez, você fez sim Eu vou pensar, você está enganado, enganado E ainda ouça dizer na minha cara Toma sua comunista de escaralha O homem dá cinco tiros a queimar roupa na mulher Toma O homem dá cinco tiros a queimar roupa na mulher Toma Senhoras e senhores Acabando de assistir a do espelho de um casamento perfeito Ela é, opa, desculpe Era uma jovem e talentosa mulher E ao se casar, abandonou a sua promissora carreira De professora do Estado Para se dedicar de corpo e alma A nobre missão de construir família Ele é um notório profissional liberal De renome, com vários cursos e formações internacionais Ora, mas por que tão ilustre e culta figura Queria cometer um ato tão selvagem e abominável? Bem, para chegarmos à verdade Convidamos à cena uma velha conhecida do povo brasileiro Principalmente do povo brasileiro mais pobre As quais ela não se cansa de estender os seus longos e poderosos braços Dando-lhes, muitas das vezes, teto, cama e comida E umas bolachadas Com vocês, a senhora Justiça Está aberta a sessão Que entre a primeira testemunha Que entre a primeira testemunha A primeira testemunha A primeira testemunha A primeira testemunha não vem, Meretíssimo Não, 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 não Ah, então essa sessão está encerrada Próxima sessão marcada para daqui a dois anos Dois anos depois Está aberta a sessão Que entre a primeira testemunha Que entre a primeira testemunha Meretíssimo A primeira testemunha já morreu Já morreu? Já Então pega qualquer um por aí, vai Vai lá Meretíssimo Meretíssimo Eu quero testemunhar toda a verdade E nada mais que a verdade Eu fui testemunhar algum lado o fato Oh, até que enfim Vamos ver o que nos tem a dizer Tão distinto, cavaleiro Foi ele, Meretíssimo Foi ele, Meretíssimo Foi ele, foi ele Sim, sim, foi, foi ele Foi ele que viu tudo Meretíssimo Permita que eu faça a minha defesa Oh, diga, nobre cavaleiro Meretíssimo Eu amava aquela mulher Ela era tudo o que eu sempre quis Era perfeita Bem, até conheceu um tal de feminismo A partir daí Ela passou a criticar as minhas opiniões Eu sempre falei E falo Que a de mulher é na cozinha Então ela passou a dizer Que isso era machismo Que eu era muito machista Ah, mas o pior foi Quando ela começou a falar Sobre um tal de empoderamento Que ela queria ser independente Não depender de ninguém Ela queria até sair sozinha Mas ela queria mesmo Ela me trair Na verdade, ela me traiu Eu fui questionada e simulada Se ela havia me traído E ela teve a audácia De dizer na minha cara Que eu havia sido enganado Eu lembro como se fosse hoje Ela dizendo Enganador Então eu perdi o controle Eu saquei a arma E atirei Mas eu fiz isso Porque eu amava ela, Meretíssimo Eu fiz isso por amor Foi por amor Pobre rapaz Maculado Em sua integridade moral Pelos desejos De uma leviana E pervertida Que a morta se apresente Para ser julgada Que a morta se apresente Sim Que a morta se apresente Eu exijo justiça Mas e quem é você? Eu sou a morta Vilmente assassinada Inclamando por justiça Ora Sua caveira insolente Ou sou duro de ruer Como se atreve A falar desta maneira Com tão impoluta figura? Meretíssimo O senhor quer virar ministro, é? Eu exijo justiça Ordem no tribunal Eu não posso aceitar Falta de decoro E aí vai a sentença Por desacatar Contra a moral E os bons costumes Da sociedade E contra a vontade Do seu marido Que por certeza É um cidadão de bem E que possui O seu porte legal de armas Que foi Obrigado A demonstrar o seu amor Com cinco carinhosos tirinhos A esta mulher Que desacatou A ordem do seu marido E foi Tomar a vacina Contra o covid-19 Eu a declaro Com para Com para Com para Com para Está encerrada A sessão Meretíssimo Aqui como a gente Havia combinado Ah É sempre bom Ajudar o cidadão de bem Depois eu te mando A mensagem Para a gente comemorar Não Melhor não Está cheio de hackers Por aí Que eles podem Vazar a nossa conversa Depois é uma trabalheira Para enganar esse povo E depois Mais outra trabalheira Para inventar outra história Para desmentir o que a gente tinha feito Melhor não É verdade Destino público Este é o final da nossa história Que é de brincadeira Mas que infelizmente Se parece com os finais De muitas histórias Que não são de brincadeira E é na esperança De que um dia Possamos mudar O final dessas histórias Terminamos aqui A nossa rápida apresentação Música 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 Música